Bebida com Minha Desce, fazendo sucesso quase nem feito Aí, é o meu mano DJT da ZL Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas Verne, pernas, 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 pernas Vagabundo Peni, 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 peni Cagabunda Pene, pene, pene Pene, pene, pene Pene, 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 pene Pene, pene Pene, 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 Repene Toma, 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 toma Acerta por cima Gostoso Vagaf Полоз! Acerta por cima Pusita, gets! Por cima, gostoso Que tudo isso é por cima, gostoso Tá roubando o que se desaceler Paga por cima, gostoso Por cima, gostoso Por cima, gostoso Que tudo isso é por cima, gostoso Tá roubando o que tem que ser é Vagabundo, safado